Olá, pessoal! Tudo bem? Tio Edmar aqui com vocês. Agora para um novo quadro, Pequenas Histórias com Tio Edmar. É isso aí. Eu e mais um amiguinho vamos estar aqui contando belas histórias do livro do Saber, aquelas histórias que vocês gostam demais. E hoje vocês vão ficar com essa história. Bem, estou aqui eu e o meu amigo Biel, inseparável Biel, para contarmos mais uma história para vocês. E qual vai ser a história, Tio Edmar? Hoje a história fala sobre Jesus abençoando as crianças, né? Reparou que a gente está falando dos textos que Jesus está ali em contato com as crianças? É mesmo, Tio Edmar? Jesus gostava das crianças, né? E isso, Jesus sempre amou muito as crianças. Não só as crianças, todas as pessoas. Mas as crianças precisam de um carinho especial. E por isso a gente vai ler hoje Mateus, perdão, Marcos 10, 13, onde fala que Jesus abençoou as crianças. Vamos lá, Biel, ler esse texto? Vamos sim! Olha só, mais uma vez, falando que o reino de Deus pertence às crianças. A vocês, Biel, tá vendo? Você é criança? O reino de Deus pertence àquele que tiver um coração igual ao seu. Mas vamos ao texto. Vocês repararam numa coisa? Reparou, Biel, numa coisa? Que quem estava impedindo as crianças de ir até Jesus eram os discípulos? O quê? Os discípulos? Ué, eles estavam contra ou a favor de Jesus? Parecia que nessa hora eles queriam dar bola fora, né? Parecia até que estava contra. Não, mas eu acredito que não foi intencional. Mas eles achavam que as crianças não precisavam da atenção de Jesus. Mas Jesus ficou indignado. Indignado? É, Biel, indignado. Jesus ficou muito chateado com os discípulos. Porque Jesus nunca mostrou que as crianças não tinham valor. E parece que os discípulos não entenderam. Mas Jesus rapidamente consertou tudo. Jesus foi lá e parou. Para aí, para aí, tragam as crianças até mim. E aí Jesus parou de fazer o que ele estava fazendo. Ele deu atenção às crianças, se abaixou, pegou alguma no colo dele e abençoou as crianças. Você sabia que Jesus era um cara muito carismático? Carismático? É. Porque você gosta de gente ranzinha, Zé Biel? Você gosta daquele adulto que fica de cara emburrada? Ninguém gosta, né, Biel? Principalmente as crianças. As crianças não gostam de adultos ranzizas. Cara emburrada, que só fica chateado, toda hora fala com as crianças de modo grosseiro. As crianças gostam de pessoas felizes. Porque as crianças são felizes. Então Jesus era um cara muito feliz e ele gostava demais das crianças. Eu acredito que Jesus fazia cosquinha nas crianças. Ele pegava as crianças na carcunda. Ele rolava no chão com as crianças. E as crianças, quando viam Jesus de longe, elas corriam para perto de Jesus. Mas os discípulos achavam que as crianças iam atrapalhar. E aí eles quiseram impedir as crianças de chegarem até Jesus. Mas Jesus deu aquele jeitinho que a gente falou aqui, né? Abraçou as crianças, recebeu as crianças. E o mais importante, ele abençoou as crianças. Então, fica aqui uma dica para você. Qual é a dica, Tia Dimar? A dica de você, papai, mamãe, você que é líder de Ministério Infantil, abençoe sempre as crianças. Impõe as mãos sobre elas, ore por elas. E não deixe de se conectar com as crianças. As crianças também fazem parte do corpo de Cristo. Tá certo, Biel? Então posso te abençoar aqui também? Seja abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Tia Dimar. Valeu, já sou abençoado. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e até a próxima história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.